Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, com o amigo Jorge. Começamos de noite, mas eu prometo que vamos terminar de dia, e começamos com muito vento. Mas quando eu digo muito vento é mesmo muito, eu tenho que ficar aqui entre os dois porque senão é impossível, muito complicado até para gravar. Já não apanhava assim um dia, neste caso uma noite tão ventosa. Mas bem, hoje estou belíssimamente bem acompanhado, aqui por dois italianos, é a verdade. E basicamente o que é que nós vamos tentar saber hoje? Vamos tentar saber se este novo Grecale é basicamente um Stélvio num fato de gala. Será? Não sei. Eu já estive a conduzi-lo um bocadinho, já tenho aqui naturalmente algumas apreciações a fazer, mas essencialmente essa era também a minha grande questão, porque este carro que está aqui, como vocês sabem, é o SUV para quem gosta de conduzir. É o SUV que gosta de curvas, é dos SUVs mais interessantes que vocês podem ter, efetivamente, para extrair dinâmica de condução. E portanto, este aqui é um Maserati, ora, Alfa Romeo, Maserati, Maserati será ainda melhor, deveria ser mais ou menos isto e portanto, quando este Grecale foi lançado, eu pensei, hum, calma, se calhar ainda temos aqui um SUV deste segmento mais interessante do que o Stélvio. Será? Vou tentar esclarecer isso hoje um bocadinho, para mim, para vocês, e vai ser basicamente isto. Portanto, agora vamos tirar o Stélvio aqui do perfil e vamos nos focar no novo Maserati, Grecale, que é o segundo SUV da Maserati depois do Levante. Eu, infelizmente, nunca consegui trazer nenhum, gostava muito. E há quem diga até que venha substituir o Ghibli, que era a berlina, porque já sabemos que hoje em dia cada vez mais as berlinas estão a ser transformadas em crossovers ou SUVs, infelizmente, mas pronto, eu acredito que este até seja bem interessante e hoje vamos ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E sim, agora de dia e sem vento. Bem, porquê que eu meti aqui o Stelvio ao barulho? Para quem não sabe, este novo Grecale é baseado nessa mesma arquitetura. Aliás, eu mal entrei no carro, comecei logo a notar em diversos manípulos, botões, há aqui muita presença Stelvio e naturalmente Alfa Romeo e até do grupo anterior, na Fiat, agora Stellantis, no próprio sistema de infeitamento por aí. Mas não me interpretem mal quando eu digo que isto, à partida, deverá ser melhor do que o Alfa Romeo, porque, quer dizer, é uma questão lógica. Nós olhamos para a Maserati e pensamos naqueles carros um bocadinho mais requintados, mais luxuosos, mais desportivos, com uma veia um bocadinho diferente. E, portanto, quando este carro foi apresentado, foi inevitável eu pensar isso, do género, calma, isto é baseado no Stelvio, que é só dos melhores SUVs que vocês podem ter para quem gosta de conduzir, que é um bocadinho raro num SUV, não é? E, portanto, muito provavelmente este Gracali vai ser ainda melhor. Será? E o desafio de hoje? Vai-se basear nisso mesmo. Mas, é engraçado porque este carro quando foi apresentado, a mira nem estava tanto apontada ali para o Stelvio, está mais ao próprio Macan, que é um carro, como nós sabemos, tem uma presença comercial fortíssima, já está no mercado há muito tempo, e lá está. Tem também uma veia, uma base um pouco mais desportiva, portanto, percebe-se aqui as intenções da Maserati. Mas podemos considerar N concorrentes deste segmento, o X3, o LC, o Q5, o F-Pace, o XC60, tudo isso. Naturalmente que depois ajustado aqui às motorizações e às versões, porque aqui só temos gasolina, mas, e eu creio que ainda no decorrer deste ano, vamos ter um Grecale Folgore, que será a versão 100% elétrica, tal como o Macan, próxima geração, vai ser 100% elétrica, infelizmente, não é? E, portanto, é isto. Este aqui é uma das grandes novidades da marca, a par com o novo Gran Turismo, que eu acho fantástico, também tem versão 100% elétrica, portanto, de facto, fabricantes que nunca pensámos antes a ver carros 100% elétricos, a ver SUVs, e hoje em dia está a acontecer. E mesmo com outras, a Ferrari também, a Lamborghini, são exemplos disso mesmo, a Aston Martin. E temos também o novo MC20 Stradale, o desportivo incrível, tenho muita curiosidade também. Aliás, o Grecale Troféu utiliza esse mesmo V6. Mas pronto, hoje temos aqui a versão GT, ele tem o GT, o Modena e o Troféu. O GT é a versão de entrada, que já é bem interessante. Depois temos o Modena com um upgrade de potência e o Troféu, esse então utiliza o 3 litros, V6, 530 cv, do MC20 Stradale, pronto, com outros modos de condução, outro acerto também de chassi, de suspensão, por aí. Aproveito para dizer que vocês também podem ter isto com suspensão pneumática, ela é ajustável. Mas hoje temos aqui a versão de entrada, que para a versão de entrada já é um bocadinho carote. E aqui, lá está, é onde se distancia também para Stelvius, lógico, já alinha mais, se calhar, com Macans e outro tipo de produtos. Porque este Grecale GT, de base, começa já perto dos 100 mil euros. Cerca de 95, 97 mil euros. Claro que de PVP, com outro opcional, passa facilmente os 100 mil euros. E com 151 mil euros, já conseguem um Troféu no nosso mercado. Tenho muita curiosidade também. Os próprios Levant, pá, adorava. Mas de facto, a Maserati é um fabricante raro de se ver no nosso mercado. É raro ver-se um Maserati nas nossas estradas. Eu, pessoalmente, nunca tive grande contacto com isto. Pá, e do pouco que já tenho estado a conviver aqui com este Grecale, estou a gostar imenso. Há quem diga que isto tem muitas parecenças com o Forpuma. E eu, de facto, na dianteira consigo identificá-las facilmente. Há muitos que lhe chamam o Maserati Puma. Bem, aqui já começamos a identificar um pouco mais esta... Aliás, ele todo por fora tem, efetivamente, linhas muito Maserati. Percebemos na grelha, no nosso tridente, fantástico. Aqui bem majestosa, como a marca nos tem brindado ao longo dos anos. Gosto muito disto tudo na cor da carroçaria, porque parece que tem já equipado um pack desportivo. Aqui à volta das cavas da roda, tudo isso, por norma, os chubos, os crossovers têm isto naquele plástico. Portanto, gosto de facto imenso disso. Outra coisa que eu adoro, estes três indicativos no grupo óptico, é das coisas que eu mais gosto, vocês já sabem. Eu tenho dito isto porque a BMW também utilizava. Pá, acho que fica muito gira, elegante, dá aquele toque. Aqui diz Maserati, tem o logo, isto é tudo full LED também. Gosto muito do padrão aí das ódios. Aliás, por exemplo, o próprio grupo óptico é também semelhante ao Puma, quando equipado com os LEDs opcionais. Temos os sensores, câmara. Aqui, este elemento também é típico da Maserati há anos. De lado, identificamos já a versão, neste caso o GT. Está aqui inscrito. Gosto muito das jantes. Também fazem parte aqui deste GT, de 20 polegadas. Vocês podem optar pela cor da pinça, encarnado, amarelo. O amarelo é sempre, por norma, quer dizer, por norma, é o tom de pinça que eu mais gosto. Na própria Alfa Romeo também, também podem ter isto, por exemplo, no Giulia, no Stelvio. Mas gosto do padrão da jante, com esta zona aqui encromada, o preto no meio. E posso já dizer, eu, partilhando aqui a arquitetura com o Stelvio, este aqui acaba por ser dos mais generosos, mesmo dentro do segmento, em termos de habitabilidade, medidas, mala, já lá vamos, de comprimento de cerca de 4,84 metros e, portanto, mesmo para o segmento, tem aqui trunfos e atributos que podem ser valorizados. Nestes 3 quartos traseiros é, de facto, eu creio, onde identificamos mais o Stelvio. Aliás, esta zona da carreceria, também assim um bocadinho redondada, faz-nos essa semelhança, ou essa referência ao Stelvio. Temos aqui também já o logo, no pilar C. Vidros escurecidos, a moldura aqui em preto, tudo a contrastar, temos chadilho de abrir e panorâmico também, portanto, esta versão, e mesmo já sendo um GT, já vem bem equipado. Gosto também do grupo óptico, super elegante aqui, com esta barra encromada, aqui a designação Maserati. Gosto muito também, isto parece tipo um, aquele cromado titânio a mate, gosto das designações aqui do carro. E em 3D é mesmo saliente. E depois, então, aqui embaixo, a zona do difusor. Temos aqui uma espécie de difusor, vá, com esta zona em preto a contrastar. Dando-lhe um aspecto um bocadinho mais desportivo. E as 4 saídas de escape, sim. Já temos 4 saídas de escape neste menino. Aproveito para dizer que o som foi outra das coisas que mais me surpreendeu, porque, lá está, esta é a versão de entrada do Greg Alley, mas é o Maserati, e portanto tem que ter aqui um ADN um bocadinho diferente. O som é trabalhado, provavelmente muito virtual, mas gostei. Mesmo trocas de caixas, tudo, acho que já foi perceptível. Fiquei, de facto, muito contente com isto. O troféu, claro que será ainda mais interessante, o 3 litros V6. Aqui temos a nossa câmara, o mono bem saído e bem ao estilo também da Alfa Romeo. E agora vamos ver aqui a mala. É elétrica. Aqui temos cerca de 535 litros de capacidade, que é efetivamente uma capacidade bem generosa. Eu já rebati os bancos, eles rebatem em 2 terços. Podem fazê-lo aqui pela mala, através de uma pega, ou lá dentro numa pega também, mas não é por cima, é na zona de baixo. Comparativamente ao Stelvio, acho que são mais 10 litros. Mais 10 litros. Portanto, interessante, mesmo considerando o segmento. A chapeleira, são duas. Temos esta aqui e esta pequenina que fecha. No fundo elas encontram-se e tapam tudo, semelhando também ao Stelvio. Aqui ainda temos esta borrachinha a dizer Maserati. Outro tipo de atenção. Isto podem tirar, lavar, é interessante. E pronto, o nosso troleiro de cabine, para vocês perceberem, que é efetivamente uma mala generosa. Estes botões, é tudo Alfa Romeo também. Igual ao Stelvio. Vamos ver o Child Safety. Muito sensitivo. Gosto. E agora vamos espreitar o interior, porque o interior, lá está, isto, ele tem muitas coisas, muitas parecenças com o Alfa Romeo, mas é tudo praticamente diferente. se só encontramos, é mais nos botões, naquelas coisas óbvias, botões, manípulos, os espelhos, os espelhos retrovisores também, acredito que são o mesmo Stelvio. Uma coisa que eu gostei também muito, no design deste Grec Alley, os puxadores de porta. Hoje em dia, a tendência é muito, está a ser muito utilizado isto, embutidos, ok? Acho interessante. E ele tem um mecanismo tipo de imã. Ou seja, aqui por dentro, não temos um puxador, temos um botão, clicamos de lado. Isto é uma coisa já modernassa. Assim, até mesmo para um Maserati. Mas depois, por baixo, ainda temos um mecanismo manual. Caso isto dê o BR, é muito típico. Aqui, o banco vem à nossa posição, assim que nós ligamos o carro, que aproveito de fazer, ligamos no volante, no botão. Também muito típico dos italianos, e aqui do próprio Stelvio. Cá está, todos elétricos. Aqui com vários ajustes. Lombar também, gosto disso. Bem confortáveis os tofos. São muito confortáveis até, com algum suporte aqui lateral. O encosto de cabeça fofinho. Tem o logo da Maserati. Lá atrás também, isso é muito típico na Maserati há anos. Mas pronto, eu aqui. E a Maserati também é muito caracterizada por ter configurações interessantes. No próprio interior, aquelas peles, aqueles tons de castanho, camel. E aqui, claramente, caía bem um tom de camel. Principalmente com esta cor. Isto é uma das cores do lançamento, esta cinza azulada, acho fantástico. E é uma cor muito típica da Maserati, e de alguns italianos. Não só da Maserati. Eu creio que também na Alfa Romeo tem tons parecidos, ou semelhantes. Aqui, 1,76m. Em cima da minha cabeça, ainda bastante espaço, considerando que temos o descadilho de abrir de panorama. Portanto, o package, eu digo-vos, o carro, para o segmento onde está inserido, tem efetivamente uma habitabilidade, uma versatilidade, um espaço fantástico. Gostei mesmo muito disso. O resto, tudo soft. Portanto, não estaríamos à espera de outra coisa. Aqui tudo forrado em pé, nesta zona aqui também do tablet. Gosto do design disto tudo. Nesta zona superior também. Já não gosto tanto dos shiny blacks. Temos algum aqui nesta zona da porta. Estas colunas, nunca ouvi falar disto. É a Sonos Faber. Sonos Faber. Não sei o que é isto. Nunca ouvi falar. Ok, temos. Temos aqui majestosa, nesta zona da porta também. Aqui por baixo também. Provavelmente até serão bem boas. Eu nunca ouvi falar nestas colunas, confesso. Nesta marca. Temos aqui pele nesta zona também. E depois só plásticos lá em baixo. A junção de tudo é interessante. É robusta. O relógio, muito interessante. Porque este tipo de fabricantes também gostam de utilizar aquele relógio, mas analógico, nesta zona da console. E aqui temos um digital, tipo smartwatches. Mas gostei. Tipo, para acompanhar o que é também a tendência e os tempos hoje em dia. Modernidade, tecnologia. E pronto. E depois um destaque para a digitalização. Aliás, estes últimos modelos da Maserati, tal como está a acontecer também na Alfa Romeo, por exemplo no Tonale, são os primeiros a estrear muitas coisas. Portanto, a Maserati, eu ainda tenho muita Maserati, como aquele fabricante também um bocadinho mais old school, mais purista, mais analógico. Tenho uma pena de ainda não vos ter trazido imensos carros, quatro portas, grandes turismos anteriores, com das melhores notas de escape que temos no mercado. Mas aqui, sem dúvida alguma, que já é um Maserati dos tempos modernos. Portanto, o quadrante é totalmente digital, também muito semelhante à de Alfa Romeo. O sistema de efeitos menos semelhante ao que utiliza também agora a Fiat e outros modelos. É pá, gosto. Ele é extremamente sensitivo. É muito simples de ver tudo, de ler, de perceber onde é que está. Eu gosto. Mídia, navegação, telefone, temos as apps, dá para emparelhar o telefone, tudo isso. Mas, de facto, ele é muito simples de operar. Temos as câmaras 360, que também têm uma qualidade relativamente interessante. Podem, inclusive, acompanhar o desempenho elétrico, porque isto é um meve, para quem não se sabe. Também acompanhando os tempos modernos, utiliza já a bateria de 48 volts, o Modena também, aqui diferente para o troféu. Pronto, é aquilo do motor de arranque, contribui para as emissões, mas não se nota nada disso, mas podemos acompanhar aqui no gráfico o que é que está a acontecer. Eu gosto também. Depois, temos o nosso seletor no meio, são botões, PRNDM. Aproveito para vos dizer, todos os grecális são acompanhados de caixa de 8, tudo 8, com tração integral. Mas, e se me engano também à configuração do Stélio, ele é muito rear wheel bias, ele envia bastante para trás. Isso é interessante e contribui para a dinâmica de condução. E depois, mais em baixo ainda, este aqui é que tem cerca de 12.7 polegadas, o de cima. Em baixo, temos um ecrã muito ao estilo da Audi, é para controlar as luzes, relógio e a zona da climatização, onde temos bancos aquecidos, com 3 níveis, portanto, também temos isso já, ar condicionado automático, controlam todas essas coisas. Podemos, inclusive, a desligar o start-stop, a ativar o hill descent, o nosso cruze control para fora de estrada e desligar o controle de estabilidade. Dá para desligar. Ainda não percebi, ainda não explorei muito. Vamos explorar na condução, se é mesmo por completo. Mas pronto, temos uma série de funcionalidades, mas eu gosto e gosto, lá está, gosto da maneira como eles integraram isto aqui, porque não é só um tablet colocado. Isto faz a forma do, faz o contornar da consola. Eu gostei muito disto, a primeira vez que vi gostei. De facto, gosto bastante. Ainda temos interactive charges para o telefone, aqui um espaço de arrumação, muito simples de operar, entradas USB, porta-copos adaptativo e o nosso apoio de braços, que é grande. Aqui também tem muitas parecências com o Stelb, tudo isto, esta zona. Isto aqui deve ser para carregar a chave, exatamente, tudo forrado em pele. Uma coisa que é exclusiva desta é a chave. A chave é aqui mesmo maserada. Ok, majestosa, até gostei da chave. Abrir, fechar, luzes, uma atenção aqui especial à chave. E pronto, e depois o volante, que também é muito bom. tem uma boa base de apoio. Gosto dos botões aqui integrados, este após modos de condução e suspensão, já lá vamos, o outro para ligar o carro. Podemos controlar ainda com esse controle, é com função adaptativa e aqui deste lado para controlar o quadrante e depois vou explicar-vos durante a condução. Mas, no geral, gostei disto tudo. Nunca tinha tido contacto e muito pouco, e o contacto com o Mazerati aqui no nosso mercado é muito limitado, mas estou a gostar muito disto, pelo menos destes agora, dos anteriores. Creio que também iria gostar, mas vamos ver quando é que terei a oportunidade de ter esse contacto. agora vamos só ver o espaço ali atrás, que é surpreendente também. Depois vamos para a estrada. Vamos então entrar. Vejam aqui o que eu estava a falar. Isto aqui é o que puxo para fazer rebater. Não é aqui, por norma, costuma ser aqui em cima. Materiais aqui atrás, tudo soft também, soft nesta zona, tudo para apoiar o braço. Portanto, os plásticos é só na zona inferior, onde é mais ou menos relativamente normal. Claro que se extensiam aqui outras marcas, mas é muito comum isto. Gosto também dos botões, para abrir os vidros, todos estes botões são interessantes e também acho que, não sei se as novas Fiat, ou Alfa Romeo também, não, Alfa Romeo não, mas Fiat tem algo semelhante. É engraçado, não é ver aqui um Maserati, mas é normal, e foi durante muitos anos, agora é que não, porque está integrado na Stellantis, mas ver isto com coisas tipo de Fiat, parece que é uma coisa que faz confusão, mas nos italianos não faz confusão nenhuma. Aqui temos o nosso botãozinho, também para abrir a porta, pá, e agora vejam-me isto, habitabilidade, 1,76m, pernas, um espaço monstruoso, de facto gigante, aqui ainda podem arrumar alguma coisa, e em cima da minha cabeça, ainda tenho isto, considerando que temos o dejadilho, panorâmica e de abrir, gosto muito do material aqui de lado, eu acho que isto não é Alcantra, parece um veludo, é muito fofinho, gosto, é uma atenção também um bocadinho diferente, lá está, Maserati, tem que ter algo que se diferencie, foi com isto que eu comecei o vídeo e portanto, tem que ter algo e efetivamente, não é que tenha que ser melhor, mas nós olhamos para a Maserati e objetivamente quase que pensamos que tem que ser melhor e portanto, tem aqui coisas que efetivamente que se tem que distanciar como sendo melhores. Portanto, era muito essa a minha curiosidade, praticamente, eu olhava para este Gracal dentro do segmento e a pensar, isto deve ser do melhor SUV que nós podemos ter, portanto, hoje estou a tentar perceber isso. Aqui na consola, temos ainda entradas USB, saídas de ar, ainda podem baixar o apoio de braços, porta-copos adaptativo e calma, aí temos, temos o Ski Hatch, é puxar aqui uma cordazinha e temos o Ski Hatch para nos dar a nossa ligação à mala, portanto, baixa só o do meio. É pá, gosto imenso. De facto, está-me a surpreender isto, é muito caro, sim, sem dúvida, pois é outra questão, será que vale o que pedem por ele ou lá está, considerando o que pedem por ele, se calhar iríamos para um Stelvio ou que já é muito bom ou outro, mas efetivamente estou a gostar bastante isto e agora vamos passar provavelmente para a parte mais interessante que é a condução e vamos fazer um drag. este não tem programa de Lounge Control, creio que isto está reservado para o troféu, mas temos o medidor interno e o draggy e vamos fazer o arranque. Vamos para o building, bora, 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 gora, 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 vamos para o quarter mile, troca de caixa. Já temos aqui um tempo. Ui, aí é bem, no medidor interno do carro, muito interessante, isto é o modo drag race, deu-nos 0 ou 100 em 5.2 e os 400 metros em 13.60. Vamos ver no nosso drag. 0 ou 100, 5.5, há aqui um desfazamento, ok, mas o medidor interno do carro provavelmente será o melhor aqui, não é? 5.2 é muito forte e bem melhor do que a marca indica. A marca indica 0 ou 100 para este Greg Kali, de entrada, 5.6, 5.2 ali. Sem lá no descontrol nada, só o boost building, pressionar travão acelerador e aqui os 400 metros em 13.58. Ah, que engraçado! E os 400 metros foi mais interessante no drag, mas muito semelhante aí ao medidor interno. Só os 0 ou 100, é que houve aqui um desfazamento. 13.58 é muito bom. É muito interessante para este carro. Aliás, eu não sei se este vídeo vai entrar antes ou depois, provavelmente já entrou, mas eu andei aí com o X1, o X-Drive 30E, o X1 mais potente de sempre, um plug-in, que tem estes números super semelhantes a este carro. E 13.58, que é o que eu vou colocar na tabela, eu agora aqui vou fazer outro, só para ver se nos dá melhor, é mais forte do que alguns hotheads, estou-me a lembrar, por exemplo, do Civic Type-R, o Hyundai 30N, e sei lá, vários. Fazem um bocadinho mais, 360 por aí. Isto é um SUV, com 300 cavalos a vendas. Portanto, bem interessante. Vamos tentar fazer aqui só outro. Eu sei que o launch control no troféu é pressionar a patilha, acho que esta patilha, durante dois segundos, mas este não faz nada. Mas pronto, vamos a isto. Boost building novamente, já está, e, BOOM! Bora, troféu! Troféu, era bom. Bora, bora, bora! Bora, gracalhe! Mas esta troca de caixa, no Moto Sport, é bem mais interessante. Bem mais eficaz, bem mais rápida, sentimos um coisinho. Ainda somos brindados com um coisinho. Isto anda muito bem já. Já temos novos números. Ah, mas agora foi supostamente pior. O 0x100 no carro está-me a dar 5.4 e os 400 metros 13.7 e no nosso drag, 0x100 em 5.8 pior e os 400 metros em 13.77 e 13.77 é o mesmo com um Civic na PR que eu tenho para aí. Pronto, portanto, vamos registrar o melhor tempo de hoje. Está muito calor, devo-vos dizer, muito calor. Agora 33 graus, mas já teve mais. De facto, as condições não estão muito calor, também não é interessante para isto. mas abram a tabela, não se esqueçam de abrir a descrição neste caso, está lá a tabela com os tempos e tivemos aqui o melhor 13.58 nos 400 metros para este carro e 5.2 supostamente do 0x100 medido aqui no nosso medidor interno. Pá, muito forte. Garanto, isto não é nada assim de especial, não é uma potencionada de outro mundo, um carro ainda pesado e é muito tempo fortíssimo. Digo-vos mesmo, bem surpreendido com isto. Ótimo drag. Vou fechar aqui a nossa cortina porque agora está muito sólido e que isto tem as protecções normais e agora vou passar isto para o comfort, ok? Vamos civilizar um bocadinho e depois retira aí, quer dizer, ativa o controle de estabilidade. Ora, aqui dentro, o que é que me faltava ficar? O quadrante. Eu disse-vos que é semelhante ao Alfa Romeo e é. Já Alfa Romeo e Fiat, o que temos nos últimos modelos, todo digital, podem mudar tudo, é todo configurável, mudar as informações também lá no meio, o próprio layout do quadrante e ele projeta-vos tudo, desde os consumos, medidor de força G, a navegação, por exemplo, agora tenho a navegação a ocupar praticamente isto tudo, é sem dúvida interessante, mas tem uma série de informações, a bússola também, dá-vos a temperatura, os quilômetros do carro, os consumos, ele neste momento, o carro quando eu levantei estava a fazer 12.6, agora está-me a indicar 17.5, 13.1, é o 13.1, aumentou de 12.6 para 13.1, claro que são os consumos elevados, mas tendo em controlização o bloco a gasolina e que não é assim muito potente e o peso do carro, não está mal, dá-nos ali também, ah, isto é, para onde é que está a ser enviada a tração? Praticamente sempre mais para trás, foi o que eu vos disse, isto é tração integral, mas real, real bias e sentimos muito isso, aliás, a única pena que eu tenho é que não dê completamente para desligar mesmo tudo, sentir-se um carro solto, eu creio que isso, somente no troféu e acontece o mesmo com os quadrifogos, nesse é que dá mesmo para explorar completamente a traseira, neste dá um bocadinho, pá, dá um bocadinho, se forem mesmo incisivos, muito a aplicar, muito acelerador, muito volante, ele suficienta a traseira a fugir um bocadinho, fora de estrada, em piso molhado também, em calçada, mas no habitat normal, estradas normais, é mais complicado, portanto, desse ponto de vista, não vão explorar tanto, mas sentimos muito, e eu adoro esse DNA, essa configuração de chassi, aliás, este chassi é belíssimo, conjunto de chassi, direção, pronto, posso já adiantar, é belíssimo, para quem gosta de facto de condução, é incrível, pá, e já se consegue, evidentemente, divertir um bocadinho, mas, se quisermos mesmo, atravessar o carro, sentimos sempre, que ele está a fugir um pouco em bloco, é a característica típica de um carro contra ação integral, no limite, limite, é que vamos sentir a traseira, mas pronto, também vem isso, aqui a expressão dos pneus, depois é, contra-retações, e velocímetro do lado direito, tudo mesmo digital, vai aparecendo, marca ali 270, pá, gosto imenso, gosto imenso disso, eu não vos tinha dito, mas este relógio, não é só relógio, isto é ultra configurável, aqui neste display em baixo, que eu vos expliquei, no botão do relógio, vocês podem meter desportivo e design, no desportivo ele muda logo um bocado, fica, pronto, mais desportivo, no design também, e depois podem alterar as informações lá dentro, bússola, pedais, e o medidor de força G também, portanto, incrível, é de facto um relógio, altamente configurável, daí eu dizer que, parecia um, um Sport Watch, portanto, é essencialmente isto, agora temos aqui, uma rotunda, vou voltar a meter no Sport, para vocês perceberem, vou desligar o controle totalmente novamente, vou operar eu, a caixa, nossa caixa doido, vamos fazer aqui a saída de rotunda, para vocês perceberem o que eu estava a dizer, aqui a segunda, vou-lhe dar só um bocadinho de acelerador, só um bocadinho de acelerador, agora a saída, aplico-lhe totalidade, e vamos, viram? E agora, a brindar, a brindar o nosso, pop, troca de caixa no final, isto é o típico comportamento, aqui bem enaltecido, bem abusado, por ser um crossover, de um carro de tração integral, mas que é rear wheel bias, é um limite, solta a traseira um bocadinho, mas vai a fugir, em bloco, às vezes quase que tendência de subviragem, mas não é bem subviragem, é mesmo ele a fugir todo, por isso é que eu costumo dizer, em bloco, sentimos a carreçaria a fugir toda, no limite e no final, um bocadinho de traseira, portanto, aqui tenho muita curiosidade, para experimentar um troféu, e claro, os MC20 Stradal, e os Gran Turismo, os novos Gran Turismo, também estão fantásticos, nunca pensei, que a Maserati voltasse, a produzir esses carros, mas de facto, claro que agora, já com componentes elétricas, este também, com o nosso sistema 48V, mild hybrid, daí se chamar o MED, mas, mas efetivamente, é interessante, ainda continuarmos a ter produtos, nós precisamos disto, puristas e pessoas, que gostam efetivamente, de automóveis e de condução, ainda que noutros contornos, com outras características, com sons mais virtuais, aqui é claramente, tudo virtual, no interior sentimos bem, no exterior também, mas é preferível ter isto, do que não ter nada, e um carro deste, hoje em dia, a sair para o mercado, 300 cavalos, ter já esta nota de escape, que eu aproveito para vos dizer, é belíssima, por fora, sentimos ainda muito, que é um 2 litros, não é um bloco maior, mas o som é interessante, envolve vento aqui dentro também, e uma das coisas que eu mais gosto, é a passagem de caixa, troca de caixa, somos sempre brindados, com o drá, drá, faz um bocadinho aquela, relação às DSG, assim, agora aqui por exemplo, segunda, redline, pum, brá, brá, muito interessante, quando vamos ali esticar, praticamente a entrada, 5 mil, 6 mil, onde somos logo brindados, com a luz do redline, fica mais encarnado, mais nervoso, aqui evidentemente, isto altera a nota de escape, abre a válvula, ouvimos logo, a resposta do volante, mais precisa, mais focada, vejam isto, incrível, é muito semelhante ao Stealth, sim, já lá vamos, as próprias patilhas, tudo praticamente, muito semelhante, gigante, adoro isto, tenho a pena que não acompanhem o volante, eu gosto, às vezes temos que fazer troca de caixa em curva, mas efetivamente, e o chassi, a suspensão, senta-se um pouco mais firme, aliás, quando metemos no Sport, ele ativa logo a suspensão mais esportiva, se quisermos, nós podemos tirar, ou então clicamos no botãozinho do meio, para ela ficar mais firme, e termos mais contacto com isto tudo, que é essencial, para extrairmos mais numa condução desportiva, e pá, eu estou a gostar muito disto. Agora, pá, tem evidentemente pronto, touch praticamente, não há quase, há alguns botões analógicas, mas muito poucos, um dos que me nerva mais, é não ter o volume, pá, o volume é mesmo aqui deslizar, e desligar, é chato, o botão dos 4 piscas, que eu pensava que por lei, tinha que ser mesmo um botão físico, aqui nem é, é um touch, isto emite depois um haptical feedback, às vezes funciona bem, outras vezes tem um delay, podemos apagar o ecrã, ou ligar, pronto, mas é já completamente o Maserati, da era digital, da era moderna, tecnológica, é isto, é o nosso segredo, é, mas estou a gostar imenso, pá, posso dizer, e era no fundo, o pressuposto do vídeo de hoje, a grande questão, será isto melhor do que um Stelvio, pá, se calhar pelo preço, é que nós temos que colocar as coisas assim, e ainda mais no nosso mercado, se calhar pelo preço, não vale tanta pena, só que isto tem versões, e motorizações bem mais interessantes, com o Stelvio, portanto, este aqui, é o base, e já é belíssimo, já é um carro absolutamente desportivo, sim, anda muito bem, tem ótimas performance, o chassi e a direção, é um feeling muito semelhante ao do Stelvio, portanto, para quem gosta de conduzir, isto é do melhor que há, em termos de SUVs, pronto, claro que depois, não posso estar a dizer que é o meu preferido, porque aí tinha que experimentar o troféu, com o X3 ou o X4 Competition, o M, com o Macan Turbo S ou o GTS, já experimentei, é interessante, sim, mas pronto, tinha que experimentar o Stelvio Quadrifog, eu só experimentei o Giulia, tinha que experimentar mais, o F-Pace SVR, pronto, o GLC AMG, o novo que vai sair agora, portanto, não é fácil dizer, chegar aqui e dizer que é o melhor, mas sem dúvida alguma, que tem aptidões, tem equivalências para ser o melhor, e em termos de design, de estilo, este carro é lindíssimo, italiano, puro e duro, com todas as suas coisinhas, específicas dos italianos, mas de facto, um carro com bastante charme, um requinte, uma coisa específica dos italianos, que é impossível não gostar disto, temos também sensor de aglomorto, espelhos, como eu vos disse, tudo de Stelvio, é belíssimo, e portanto, respondendo à questão, se calhar pelo preço mais vale o Stelvio, mas querem começar a entrar em versões mais desportivas, este provavelmente é dos melhores chupos que eu experimentei aqui nos últimos tempos, considerando também o preço, e posso dizer que o preço entretanto mudou, este já começa quase nos 100 mil euros, o Modena 112 mil euros, e o troféu 168 mil euros, um disparate de preço, para um carro deste segmento, uma loucura de preço, aumentou tudo, mind blowing mesmo, aqui, o mais semelhante a este, eu já trouxe ao canal, podem pesquisar, é o Stelvio Veloce a gasolina, com os 280 cavalos, pá, mas este acho mais interessante, nota de escape, anda mais, mais envolvente, gosto mais do design, pessoalmente, eu gosto muito do design deste carro, mas também adoro o Stelvio, é muito complicado, portanto, não sei, deixo ao vosso critério, deixem-me saber, preferem isto, preferem o Stelvio, qual é que acham mais interessante, considerando também o preço, e aqui, lá está, aqui há uma grande diferença também, entre o preço de um Stelvio Quadrifoglio, e de um Grecal e Troféu, pá, muito grande, e nível de performance, aí se calhar já nem tanto, e mesmo som, tudo isso, envolvência, aí é, mas adorava experimentar, tenho muita curiosidade mesmo, mas são carros raríssimos no nosso mercado, praticamente inédito apresentar isto, creio que é mesmo a única review em português, aqui, exclusivo, JM Reviews, e creio que já está tudo praticamente falado, os blocos, pronto, este aqui, já são os Mild Hybrid, 2 litros turbo, 4 cilindros, são estes, tração integral sempre, caixa de 8, com 300 cavalos, 450 de binário, se for o Modena, tem 330 cavalos, só mais um bocadinho, indicado pela marca, faz 5.3 do Gero Chain, nós fizemos 5.2 com esse, portanto, esse provavelmente já faz abaixo dos 5, fácil, e uns 400 metros ali, a rondar os 13, 12, muito, o troféu é que já se manda para baixo dos 4 segundos, no Gero Chain, portanto, esse já é mesmo o top of the range, já tem os 530 cavalos, 620 binário, eu creio, com mais modos de condução, o Corsa e tal, se é outra conversa, outras jantes, belíssimas, o carro é incrível, lindo também, sendo que este já está em uma configuração que me agrada, só mudava provavelmente aqui o interior, é pá, mas é um carro belíssimo, adorei, uma experiência aqui em Maserati, raríssimo, adorei isto, lá está, eu estou a andar, eu conduzi este carro, sempre a pensar muito no Stelvio, efetivamente, tem muitas parecenças, mas, foi o que eu disse, não sei se é por ser a Maserati ou não, mas faz sentido que isso seja, pá, um bocadinho acima, não é? Mesmo interior, lógico, tudo isto, os materiais, a junção de tudo, os infórdios de treinamento, é evidentemente mais vistoso, mais interessante do que o Stelvio, portanto, como proposta geral, é efetivamente para mim mais interessante, como um todo, e claro, também mais caro, mas pronto, chega de conversa, vamos voltar aqui ao nosso Sport, temos o Comfort GT e o Sport, o Sport é o modo para andar nisto, ele mostra aí também no display, eu gosto muito deste botãozinho, hoje em dia é muito comum também, aproveito para dizer, eu não conhecia as colunas, se calhar é a ignorância minha, não conheço esta marca, mas o som é fantástico, já estive a experimentar, é brutal, muito bom mesmo, e o carro mesmo assim, mesmo no Sport, mas é que digo-vos mesmo, já apertei um pouco com ele, uma estrada de serra, o carro mesmo no Sport, com a suspensão mais firme, mantém um rolling, um piso de suspensão, extremamente interessante, tem um compromisso fantástico, não é extremamente rijo, nas curvas, ele não tem assim, muita tendência para adornar, é aquela carrossoria muito maleável, nós sentimos muito tudo, isso é típico também do Stelvio, porque a direção é muito focada, muito precisa também, nós apontamos, ele vai, como os digo, sentimos praticamente sempre, para a traseira, é muito brincalhão, muito versátil, é fantástica, a envolvência deste carro, é fantástica, aqui podemos selecionar, seguimos o Auto ou o Manual, para ativar as nossas patilhas, e pronto, é isto, vou meter aqui, sétima, sexta, venho aqui quarta, pisar, e, pum, sempre brindados com o nosso, fart de troca de caixa, mas ele ainda faz muita velocidade, claro que, não é coisa mais rápida, normal, são 300 cavalos, somente 300 cavalos, mas já é muito interessante, para a carrossaria geral, para o carro como um todo, é muito interessante, agora estou a andar a velocidades, um bocadinho superiores, sinto aqui um pouco de resistência, ao ar a mais, em sensorização, principalmente aqui no nosso pilar A, sinto um bocadinho, a jantes também, jante 20, pronto, tudo isso contribui, e contribui negativamente, para os consumos e tal, mas, é, mas é um carro fantástico, também podem acompanhar, como vos disse, o medidor ali, do Mild Hybrid, do sistema, para ver quando é que ele está a carregar, ou não, o nosso 48 volts, pronto, hoje em dia, vão-se habituar a isso, aqui terceira, se eu agora, acelerar e tirar um bocadinho do pé, vejam isto, a carroçaria, e carazes, bora cá, aqui já sentimos bem, a carroçaria, mas agora, por exemplo, aqui, a segunda de curva, e aqui estava a fugir muito de frente, mas bora lá, eita, aí é bem, os travões também são muito bons, muito ativos, e isso também é, também é bem reconhecido da Alfa Romeo, é pá, mas gosto, gosto imenso disto, o som e tal, há aqui determinadas coisas que me cativaram imenso, adorei, ótima experiência, quero experimentar muito mais Maserati, acho que vou adorar, praticamente todos os modelos, e tenho uma pena de não ter experimentado ainda nada para trás, tem carros incríveis, de certeza, os quatro portas e também, os anteriores, o Ghibli, com uma data de versões, troféu também, isso deve ser incrível, mas bem, pode ser que surja oportunidade, se alguém tiver, deixe-me saber, empreste-me, adorava-se, grandes likes, perdirem os comentários, sigam-me no meu site, paga-blog, jmeavius.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada, peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas isto é de facto um carro totalmente novo, tinha que focar aqui em muita coisa, tinha que fazer a relação com o Stel, tinha que vos elucidar, e sobre a minha opinião, sobre o que eu acho, e portanto, e mostrar-vos o carro, tudo isso, acaba por demorar, mas pronto, para quem gosta, acho que é interessante, foi isto, vamos nos despedir, não tenho vontade nenhuma, apetece mesmo conduzir este carro, explorar mais, muito interessante, gostei imenso, sinceramente, não é uma coisa wow, e pelo preço, se calhar estaríamos à espera de uma coisa wow, não é, mas é uma coisa já muito boa, é muito boa, e isso para mim, às vezes já chega, e tem um ronco também intermédio, muito giro, e aí, gostei,